Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Somatiz, eu sou a professora Edna, e vamos descobrir aqui o valor de X? Ó, nós temos aqui, ó, duas retas paralelas, A e B são retas paralelas, cortadas por uma reta transversal, a reta T. Pra eu achar aqui o valor de X, eu tenho que entender o que tá aqui nesse desenho. Bom, eu tenho aqui dois ângulos, esse ângulo aqui, ó, 4X mais 20, e esse ângulo aqui embaixo, 8X menos 60. Eu tenho que entender o seguinte, quando eu tenho duas retas paralelas, nós podemos ter ângulos colaterais, correspondentes e alternos. Quando eu tenho ângulos correspondentes e alternos, eles têm o mesmo tamanho. E quando eu tenho ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, a soma deles vale 180 graus. Eu costumo falar que pra gente saber mais ou menos como fazer, é como se eu pudesse deslocar a reta e colocasse uma reta em cima da outra. Se eu pegasse aqui, ó, essa reta A e colocasse ela aqui, ó, em cima dessa reta B, eu tenho que entender que esse meu ângulo aqui, ó, de 4X mais 20, ficaria nessa posição. Concordam comigo? Ó, 4X mais 20 ficaria aqui. E o que tem isso a ver? Porque ele ficando nessa posição, esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho duas retas se cruzando, deixa eu mudar de cor aqui, ó, eu tenho aqui duas retas se cruzando, ó, essa reta aqui, a reta T e a reta B. Quando eu tenho duas retas se cruzando e um ângulo de frente pro outro, a gente fala que eles são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, pra eu achar o valor de X nessa questão, basta pensar isso. Na hora que eu desloco uma reta, eu percebo que os ângulos ficam um de frente pro outro. Percebi isso, significa que eles são iguais. Então, basta montar uma equação igualando as duas expressões que nós temos. Então, 8X menos 60 é igual a 4X mais 20. Basta igualar as duas expressões. Então, nós temos aqui ângulos alternos, tá? Eles estão de lados diferentes, alternando os lados, por isso alternos. Então, pra gente resolver aqui, é bem simples, né? Nós vamos levar o 60 pro segundo membro, 4X pro primeiro membro, porque nós temos aqui uma equação de primeiro grau. Lembrando que pra fazer essa mudança, a gente troca o sinal. Então, 8X menos 4X é igual a 20 mais 60, certo? Nós temos essa ideia. Aí, 8X menos 4X é 4X e 20 mais 60 é 80 graus. Então, agora eu quero saber que número que eu vou multiplicar por 4 que vai dar 80. Basta dividir 80 por 4, que chegamos no nosso resultado, 20 graus. Então, para essa questão, o valor de X é 20 graus. Se a gente vem aqui agora e substitui, a gente vai perceber que os ângulos são iguais. Quer ver, ó? Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Ó, aqui tá escrito 8X menos 60. Já achamos que o X vale 20. Então, nós teríamos 8 vezes 20 menos 60. 8 vezes 20 é 160. Menos 60, nós teríamos 100 graus. Perceba que a gente vai encontrar a mesma coisa do outro lado, ó. 4X mais 20, ou seja, seria 4 vezes o valor de X, que é 20, mais 20. 4 vezes 20 é 80, mais 20, também chegamos em 100 graus. Então, perceba, deu certinho, ângulos iguais, né? Ângulos congruentes, se o nosso X for igual a 20 graus. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Um super beijo e tchau!